Há 10 mil anos, nós nos alimentamos de laticínios. O queijo vem em uma infinidade de formas, mas como ele é feito em escala industrial? Como todos os queijos, a mussarela começa do leite. Por razões higiênicas, o interior e o exterior dos caminhões-tanque que transportam leite são lavados depois de esvaziados. Um caminhão-tanque como este pode levar em média 30 mil litros de leite cru, mantendo-o em constantes 3 a 4 graus centígrados. O leite e o soro, um subproduto do leite, são armazenados nestes silos imensos, cada um com capacidade para 225 mil litros. Depois, este separador de leite extrai o creme excedente para ajustar a percentagem de gordura de acordo com o tipo de queijo a ser feito. O processo começa com este tanque que alimenta o pasteurizador. A pasteurização mata certas bactérias nocivas através do calor. São retiradas amostras de leite para determinar precisamente o conteúdo de gordura e de proteína do leite. São feitos testes neste laboratório móvel, onde são impostos controles rígidos. Estes tubos de ensaio contêm amostras de leite que vão passar por análises microbiológicas. Este é um coagulador com capacidade para 25 mil galões, no qual o leite e outros ingredientes essenciais para fazer a mussarela são introduzidos com a enzima Rennet e coalho-leite. Esta mistura deve ser bem agitada e cozida por 30 minutos. Os agitadores são usados para cortar o soro em pequenos torrões. A temperatura dos tanques depende do tipo de queijo que está sendo feito. Quando está cozido, o soro é bombeado para mesas para ser drenado. O sólido e o líquido agora estão bem separados. O líquido que está sendo drenado se chama soro de lactose. O soro de lactose vai ser concentrado e transformado em outros produtos à base de leite. O líquido foi quase todo extraído. E estas partículas de queijo agora estão suficientemente secas para iniciar o próximo estágio. Esta grande lâmina automatizada, então, leva as partículas de queijo para o próximo passo, que é o modelador. No modelador, o queijo é picado antes de ser levado para o fogão, o passo final do processamento. A mistura finalmente lembra a mussarela que todos conhecemos e adoramos. O queijo chega finalmente ao modelador, que vai lhe dar a forma apropriada. Cada forma tem a capacidade de 2,5 kg. Salmura, uma solução salgada, serve para esfriar bem como para salgar os blocos de queijo. Os blocos são esvaziados de suas formas e caem em um tanque de salmura. Então, são levados via esteira para outro tanque, onde ficarão imersos de 4 a 10 horas a uma temperatura de 2 graus centígrados. Borrifos de salmura removem a espuma que se forma na superfície do tanque. Os 30 mil litros de leite que chegaram por caminhão no início foram transportados para produzir 1.400 blocos de queijo em um período curto que varia de 8 a 12 horas. Os blocos de queijo finalmente são embalados a vácuo e estão prontos para distribuição. Os blocos de queijo finalmente são embalados a vácuo e estão prontos para distribuição.